Sejam todos bem-vindos ao programa Desenha e Adivinha do Corvo Calamidade. Tentem adivinhar o que está a ser desenhado antes de ficar completo. Aqui vamos nós. Será uma vaca? Será um tchugo? Ahá! Uma maçã com sabor a pera? Uma ameixa? Uma meia velha? Será um gelado? O meu chapéu velho? Ahá! Vejam! Transformou-se num baloiço! Uau! Está a ficar ótimo! Excelentes palpites, meninos! Por hoje ficamos por aqui! Até à próxima! Adeus, amigos!